Oi, eu sou o Matheus, eu estudo na Burnaby North, na Grade 12, e eu venho de Vitória, no Brasil. Burnaby é uma cidade muito bonita, tem de tudo aqui, é perto de tudo, tem praia, tem montanha, tem muitos pontos turísticos e culturais, e tem muitas culturas aqui também, e é uma cidade muito bonita, muito segura, e eu gostei bastante. Eu gostei muito da escola, porque o sistema de educação é completamente diferente do Brasil. No Brasil a gente tem geralmente 13 matérias ao longo do ano, e aqui a gente tem menos, e são muito mais, tem muitas variedades, tem de matemática até culinária, mas a que eu mais gostei, eu acho que foi química, eu gosto muito de química, e era uma matéria, conteúdos que eu sempre gostei muito, como estequiometria, e a professora é muito boa, os professores em geral são muito bons, muito gentis, e eles estão sempre dispostos a ajudar. Eu fiquei numa família homestay aqui, e eles são fantásticos, a gente sempre conversa, eles são muito engraçados, eles se importam muito com a minha segurança e comigo, mas ao mesmo tempo eles me dão liberdade para fazer o que eu quero. Então eu não me sinto preso, e é isso. Eu recomendo para os estudantes que estão vindo para cá, para estar preparado para tomar riscos, ter riscos, e se arriscar, porque é uma experiência muito nova, no começo vai ser diferente mesmo, porque é uma família diferente, uma cultura diferente, uma língua diferente, e sempre que possível, pergunte, não tenha medo de fazer perguntas, de pedir ajuda, porque as pessoas aqui são muito gentis, e elas vão estar dispostas a te ajudar. E aproveite muito o seu tempo aqui, a cidade tem muita coisa para fazer. E é. Tchau, tchau. Tchau.